Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise e é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca. Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha. Bom, bora pra resenha. Se você tem Instagram, gosta de ficar por dentro de mais informações e também de bater aquele papo comigo, segue nosso canal também no Insta, arroba Drone da Fofoca, tudo junto. Bora pra resenha! Bora falar de Cantinho da Gé, né gente? Pois é, nos seus autos aí de 3 anos de construção, ela mesma falou isso ontem em vídeo, né? Jéssica veio dizer que está endividada, gente, pois é. Bom, eu não acompanho o canal da Jéssica integralmente, né? Tipo, todos os dias vou lá ver os vídeos, até porque eu tenho outros canais pra resenhar, né? Mas o título ontem me chamou a atenção. Jéssica endividada? Bom, será, gente? Será mesmo? Pois é. A mulher tem ótimas visualizações, isso é inquestionável, né? Desde muito tempo que ela tem boas visualizações, ela já teve melhor ainda, gente. Sim, já lembra? Cento e poucos mil, duzentas mil. Agora tá na média ali, eu acho, né? Oitenta, noventa, setenta, né? Aquela média. Mas não deixa de ser ótimas visualizações, né, gente? Engajamento também ela tem. E aí eu fui ver, né, gente, o que a mulher tava reclamando, o que ela tava chorando, né? E aí, gente, ela foi explicar o seguinte. Ela disse, né, que tem algumas pessoas que vão lá nos comentários e dizem assim. Ah, é porque, nossa, a Jéssica tá rica. Ou então, diz ela que fica comparando ela com outros influenciadores que terminam de fazer suas coisas nas suas casas, tipo, muito rápido, né? E aí, ela mostrou, gente, até print lá. Print de conta, né? Se eu não me engano, acho que até o Banco Will, porque eu também tenho o mesmo banco no meu celular. Só que eu não tenho o limite que ela tem, não, né, gente? A mulher tem limite, eu acho que de nove mil reais, né? Ou é a dívida que ela mostrou, ou é o limite do cartão, enfim. Ela disse, né, que ela terminou de pagar, parece que uma pedra lá, começou a pagar não sei o quê. E é tudo muito caro, né? Que as pessoas acham que só porque ela grava vídeo, só porque ela é uma influenciadora, que ela é rica. E não, ela tem problemas, tem dívidas, não sei o quê, não sei o quê. Gente, quase que eu mandei um pix pra Jéssica, quase. Eu ia lá no Instagram dela perguntar qual que é o pix. Brincadeira, gente, porque eu não tenho nem pra mim que falar pra outra pessoa, né? Mas eu fiquei assim, gente, a Jéssica tá quase, quase na coitadolândia. Quase. Porque do jeito que ela falou, parece sadinha, uma pobre coitada, né? Que engravidou de novo, né? Tá morando quase que embaixo da ponte e não é essa a realidade dela, né? A Jéssica vive muito bem, né? Ela não vivia, eu não considero que ela vivia mal nem naquela casinha lá, gente, aquela lá do quintal lá. Porque muitas pessoas moravam e moram num canto assim, que você não pode nem chamar de lar. Nem pode chamar de casa, né? Então, eu vejo que a realidade, cada um tem sua realidade, né? Mas a realidade de muitos ainda é bem pior do que a sua, do que a minha, do que a da Jéssica, né? E ela quis colocar ali como se ela fosse uma mulher muito humilde financeiramente, que tem que pagar uma coisa, né? Terminar de pagar uma coisa pra comprar outra e tal, né? E que por isso ela está cheia de dívidas. Porque ela é igual a gente, igual pessoas comuns, né? Tem dívidas, tem coisas pra fazer e não sei o quê. Eu falei, gente, olha, isso é um papo muito estranho, hein? Esses dias a Jéssica estava divulgando os ganhos que ela fez uma plataforma de jogos lá. Ela não estava divulgando uma plataforma. Mas, no meu ver, gente, ao mesmo tempo que você divulga os seus ganhos, você também está divulgando a plataforma. É ou não é? Pois é, está divulgando lá, né, que pode ganhar. Bom, gente, eu espero que não, tá? Eu espero que não. Mas já vieram comentar comigo que a Jéssica não vai demorar muito tempo pra ela começar a divulgar também as plataformas, tá? Deixar link com tudo, né? Porque já começou falando sobre os ganhos que ela teve naquele dia. Aí agora já começou a falar, né, de dívida. Que as pessoas falam isso e aquilo, aquilo ou outro, mas ela tem uma vida normal, uma pessoa humilde, não sei o quê. Não sei, gente. Isso está me cheirando, tá? Argumento pra começar a divulgar a plataforma. Está começando, né, a aparecer isso daí. Está estranho, está estranho. Porque hoje em dia está a Jéssica com o carro importado, comprando casas, mais casas, viajando internacionalmente, tá? Vamos ver como é que vai ficar isso aí. Mas é que está estranho, tá, gente. A Jéssica querendo entrar na coitadolândia, não combina com ela não, gente. Não combina não. Não combina... Não combina com a mulher, né? A mesma mulher que vai nos comentários e lasca fogo lá nos inscritos. Não, não parece, gente. Não tem nada a ver. Eu sempre falo, a Jéssica que fala nos vídeos e a Jéssica que responde nos comentários são duas pessoas totalmente diferentes. Agora, vamos ver com esse negócio de falar que está endividada se daqui um tempinho ela não vai estar lá, né, gente? Divulgando os tigrinhos, né? Mas eu quero saber, é claro, a tua opinião. Deixa aqui nos comentários e até o próximo vídeo.